Bom galera, no canal mais uma vez estou com vocês em um vídeo, eu vou estar falando para vocês aqui dos eventos de campos Vou ver se eu venho falando de todos aqui Eu vou começar falando aqui do evento do competição, né? Que normalmente a gente tem que matar algum chefe ou algum boss Ele vai variar dependendo do mapa, né? Ou esse aqui vai se encontrando Normalmente ele tem três vezes no dia, tá vendo? E aqui no caso você pode participar, você pode tentar participar com vários personagens Mas normalmente você tem que dar um dano mínimo, né? De contribuição E tem a premiação com base no rank aqui que você vai ficando, você vai ganhando mais premiações, tá vendo? Se você quiser só entrar e competir, nesse aqui de contando ele demora um pouco mais para morrer Mas hoje em dia o pessoal está matando bem rápido Você pode entrar, causa o dano base que o jogo pede aqui para você Só para você contar com participação Troca de personagem, causa dano de novo, troca de personagem e assim vai indo Mas eu acredito que não dá tempo, tá? O que eu aconselho vocês a fazer aí? Por exemplo, você vem aqui no período da manhã Oito horas da manhã, caso você tiver para jogar Você vai lá e faz com o personagem À tarde você vem e faz com o outro E à noite você vem e faz com o outro personagem Aí você consegue estar fazendo três vezes por dia aí E pegando essa recompensa Essa recompensa aqui, lembrando que é a chance de vir, tá? Participação, você quer ver que vai vir isso aqui Às vezes vem um só, às vezes vem três Às vezes não vem esse, às vezes vem E com base no seu range também Como é que você vai pegar aqui com base na colocação Que a galera vai fazer o tempo, tá? Como que eu faço normalmente no meu aqui caso? O evento ele vai começar às duas horas Eu coloco uma alarma no meu celular Às 14h54 É, mais ou menos uns sete minutos antes Porque daí esse 53 Ele vai me tocar no seu alarma Eu sei que vai ter um próprio, mas é um próprio Eu já fico atento E coloco a diária ou o descanso Dependendo do seu alarma lá Aí ele vai atrasar por mais cinco minutos Então ele vai tocar de novo Faltando dois minutos para o boss começar Tem alguns desses bosses Principalmente o de gelo lá em Florença Que ele fica longe E até você chegar lá Às vezes os caras já matam o boss Se você for naquele aviso Que aparece aqui na tela Que ele chama você faltando um minuto Então por isso que eu não indico Vocês irem nesse daí Aí eu faço dessa forma Ele toca um alarma faltando dois minutos Aí eu venho aqui no evento de campo Clico aqui no evento E clico em ir Aí ele vai para o local E eu já deixo ele pronto lá E já deixo o time preparado, tá? Aí basicamente você vai usar E o que eu costumo usar Nesse boss aqui Como ele é um boss mais especificado Porque ele coloca bastante debuff Coloca padrinho, veleno e tudo mais Eu vou com a chuchu Que é para dar imunidade Então eu pego a chuchu aqui E coloco ela em primeiro E vou com os danos de fogo Normalmente eu uso a Astar e o Tessário Só você pegar os montes de fogo O meu Tessário está até sem runa Eu tenho que colocar runa nele Dá para usar a Fênix também Você vai pegar algum DPS de fogo Que você tem para você estar colocando Para você causar mais dano, tá? Aí você vem e coloca esses dois montes Que você tem Aqui no caso é o Tessário Coloca os dois Deixa a chuchu usando a segunda habilidade Ou você pode ir no manual Deixa no automático E vem só usando as habilidades dela Quando você achar que é necessário Você pode também colocar Por exemplo, uma Bastet Que dá shield e buff de ataque O problema maior desse boss É os efeitos maléficos, tá? Dormir e por aí vai Então você pode colocar Bastet Que dá shield Aumenta o ataque da galera Também como seu invocador Que você ainda ajuda a causar mais dano ali no boss Aí você vai no manual despedindo as habilidades Tá vendo? Então olha lá o aviso aqui Que em 5 minutos Vai ter o evento E vai terminar um e já vai começar o outro Aí vai da sua Tem gente que também usa bastante o time Que a gente chama do time de PVE, né? Que você usa Tiana O Verde Raio Eu acho que até tem eles Aqui só que não está upada Deixa eu verificar aqui para vocês Deixa eu ver se eu tenho ela aqui A Tiana Eu acho que eu tenho ela Só não está upada Que é a Pular Pin de Vento Que é o time de PVE Que a galera fala Fica mais fácil ir no livro aqui Que daí fica mais fácil para mostrar para vocês Eu acredito que é assim, tá? Eu não consigo pegar rank alto ali Na verdade eu nem tento Eu só largo no alto lá E a gente acaba pegando rank Que cata pelo menos um pergaminho ali Tá? Então é a Pular Pin de Vento Tiana Que ela consegue ajudar você A ciclar as habilidades aqui E encher a sua barra Então é só usar ela Para puxar a barra Isso normalmente já chega lá de ult Aí você usa ela Para carregar a sua ult novamente Você vai ultar com o Verde Raio Que é isso aqui, ó O Vampiro de Fogo E quando você luta com ele Ele vai fazer com que O seu custo de mana diminua, né? E você ganha também Aumento de regeneração de mana Então você chega lá com a ultimate Na seu boss Uta com ele Coloca a Tiana Vai usando a ultimate Vai usando a skill da Tiana Até você completar a barra de ultimate Usou a sua segunda skill aqui Até completar a barra de ultimate Aí você troca para o seu DPS, tá? Que é essa daqui, ó Você troca para o seu DPS Aí no caso Você pode usar a Brand A Brand é muito boa Ou algum outro DPS de fogo O pessoal está usando bastante também Tem Tessarion O pessoal usa também A Fênix de fogo Você vai colocar o seu DPS E ficar spamando a skill dele Que vai ficar bem barato, tá? Agora que você vê que acabou Você volta Puta com o Verde Raio novamente Volta na Tiana Carrega mais a barra de ult E volta no seu DPS de fogo Que está usando dano Eu acredito que é assim Que o pessoal pega bastante rank, tá? Isso funciona nos três É isso Todos os bosses que tem Normalmente tem um boss em Rundelin Tem um boss em Fontana Aí é só você trocar o seu DPS No caso ele é de vento Você vai com o de fogo Ele é de fogo Você vai com o seu DPS de água Eu acho que de água Eu não tenho dúvida Que se você tiver a Narninhar O que mais vai causar DPS, tá? Se não tiver E no de água Você vai com o de vento Que eu acredito que seja o Argen Vai depender dos monstros que você tem Como é que está A runa é nem tanto Que é só você passar de runa um pouco, tá? Então esses aqui São os principais Que você vai estar utilizando aí E você vai pra lá Tá, então? Vou voltar aqui com vocês Na hora que estiver próximo De fazer o boss Bom, galera Estou voltando Está faltando dois minutos Aí eu vou lá No evento de campo Clica no evento que eu quero ir Buscar e ir Aí é só você tentar Por exemplo Ah, estou com a Orbe Que eu estou upando ela Está tendo um evento Se ficar cinza ali Que ele programar e ir É porque você já fez o evento Aí é só você trocar de personagem Com outro personagem lá, tá? Então aqui, ó Já mandei indo pra lá Aí enquanto ele está a caminho Eu já aposto em substituir Em time ou chegando até lá Eu vou esperar Chegar pelo menos A noite já está no mapa Chegando no mapa Eu já vou atropeando o personagem Se não, eu estou atropeando Muita tela, tá? Então aqui, ó Esse é o Tessário Argue Eu vou levar a Bastet Aqui que eu vou tentar Desviar no Manuoc Pra vocês verem Aí está vendo? Se aí está Aí eu vim e falo aqui É só verificar aqui Lembrando que você pode Colocar aqui as runas Eu acho que eu tenho uma runinha melhor Pra pôr nela aqui Deixa eu ver se aqui mesmo Ok Aí você pode trocar Por mais que você só vai usar no evento Se você coloca as runas e artefatos Que você quiser ali Ele fica pronto Só pra ter mesmo Ok Você sabe como é que ele está Passando aqui errado Vou pegar um multi-copio atacante aqui Deixa eu ver se a tela Vai colocar aqui Pra me dar pra pôr nela Aqui Eu já deixo aqui no meio Tem alguns mapas Que dá até pra você deixar no alto Tá? Então você vem aqui, ó Eu deixo no alto Coloca uma metade menor Clica aqui E eu clico no mapa E deixo nessa tela Porque na hora que o boss aparece Aqui você pode voltar Pra tela do boss Olha lá Tá vendo? Apareceu Sai Eu não corto a animação dele Mas eu já consigo Ficar um pouco mais rápido ali, ó Tá vendo? Já tomei um dano aqui Aí ela desvia dessas habilidades Eu vou colocar aqui Pra que eu consiga Pausar na habilidade Tá vendo? Se eu tivesse com a Shushu ali Eu já ia ter conseguido causar o dano Eu já vou recuar Porque se não meu adversário vai morrer Já vou rir aqui com a Shushu Lembrando que quando você sai Do alcance do boss Você não gasta mana pra trocar, tá? Agora aqui, ó Vou dar uma curinha Agora eu posso ficar aqui Tá vendo? Eu tô de imunidade Tá? Passou, jogou todo mundo pro chão Só que sumiu e não deu certo É só você ficar atento Na hora que tiver pra acabar a imunidade Aquilo não fica piscando Ele simplesmente some, tá? Aí sumiu Você já joga de novo Ah, eu vou conseguir ter um pouco de mana Pra usar mais skill Aí você vai lá Usa skill Usa skill Eu vou colocar o ultimate aqui Beleza Já vou voltar Já vou dar mais uma cura Pra na cara Acabou, ó Tá vendo? Trago mais uma cura Vou deixar o Tessari Usar a primeira habilidade dele Dá uma travadinha no padrão Ah, ele usou Agora eu venho aqui Usa a habilidade dele Vou dar uma curinha Pra que o show aqui Você não precisa nem desviar Se você quiser Você pode ficar tentando Desviar das habilidades Ó, aqui no caso Já deu um monte de debate ali E a gente finalizou Agora é só pegar a recompensa Tá vendo? Fica em 59 aqui no rank Só pra gente conseguir um pouco mais Só pra vocês terem uma noção De quanto ponto que a galera fez E eu consegui só 3 Lembrando que esses itens aqui Que a gente consegue aqui No evento do campo É isso aqui, ó Esses aqui são bons pra você Fazer roupa, tá? Tem alguns craps também Se você precisar dele Eu indico sempre que possível Você participar dos eventos Que tem no jogo Porque eles dão bastante recurso Principalmente pra você Tá fazendo roupa, tá vendo? Então é bem interessante Você tá fazendo ali E é interessante você Fazer eventos de participação Entra, faz com o personagem Troca, faz com o outro Troca, faz com o outro E assim vai indo, tá? Esse aqui é só que Se você quiser tentar pegar Um rank maior Você nem pode estar tentando pegar Tá? Então esse aqui é o evento Que eu trouxe aqui mostrando pra vocês A respeito do Voz de Campo Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma pergunta Deixem nos comentários Se vocês tem alguma dica Orientação de como que faz De uma maneira melhor Pra gente estar trazendo E coloquem também nos comentários Depois talvez mais pra frente Que façam pra entender Pra fazer pra galera Pra ver se consigo Chegar próximo do dano Que os caras fazem ali Mas aí fica A critério de cada um Beleza? Esse aqui é mais uma orientação Pra galera que não participa Não participa dos eventos Tem alguma dúvida Quer saber como que funciona Fica aí pra vocês Beleza? Valeu, falou e até mais Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Com mais qualidade